A OAB, voz constitucional do cidadão, propugna por uma sociedade justa, sem preconceitos, onde prevaleça a dignidade da pessoa humana. Uma nação livre pressupõe a sociedade de iguais, iguais em direitos, nas oportunidades e no acesso à justiça. Igualdade formal e material, vivenciada por cada brasileiro sem distinção. O Brasil, livre e igual, será consolidado com a efetivação da Constituição Democrática. A liberdade de ser e pensar diferente, de expressar suas opiniões, de lutar pelos direitos. Nunca mais a voz única das ditaduras. Temos profissão de fé na pluralidade da democracia. Almejamos a igualdade política, acabando com o investimento empresarial em candidatos e partidos. Queremos uma reforma política democrática, onde vigore o postulado republicano, um homem, um voto. A igualdade entre as regiões do país, redimensionando o pacto federativo. A igualdade de oportunidades, com educação e qualidade de vida para todos. A igualdade tributária, estabelecendo o código de defesa do contribuinte. A igualdade com os deficientes, garantindo a acessibilidade, retirando os obstáculos que impedem o pleno desenvolvimento da pessoa. Igualdade de gênero e de orientação sexual. Igualdade entre as raças, que formam e constroem a nação. A defesa do consumidor, a proteção ao meio ambiente e o respeito aos povos indígenas aplicam a igualdade. As ações afirmativas, ao proteger o mais fraco, faz prevalecer a igualdade. O caos carcerário no Brasil é incompatível com uma nação livre e igualitária. Preservar os direitos humanos e defender a Constituição é construir um país de iguais. A OAB foi ao Supremo Tribunal Federal e obteve as seguintes vitórias nessa gestão. A declaração de inconstitucionalidade da emenda do calote dos precatórios. O reconhecimento da maioria absoluta dos ministros quanto à inconstitucionalidade do investimento empresarial nas eleições. A obrigatória edição da Lei de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos. Ingressamos no STF com ação para diminuir o imposto de renda incidente sobre o salário do trabalhador brasileiro, garantindo o mínimo existencial. A OAB foi ao Congresso Nacional e obteve nessa gestão duas grandes vitórias para a sociedade brasileira. O voto aberto para a caçação de mandatos parlamentares. E a lei anticorrupção que pune as empresas corruptoras. A busca por uma sociedade melhor é aliada da necessária proteção ao exercício da advocacia. O advogado valorizado significa o cidadão respeitado. Criamos a Procuradoria de Defesa das Prerrogativas e a Ouvidoria de Honorários. Lançamos a campanha pela valorização dos honorários contra o seu aviltamento. Honorários dignos é uma questão de justiça. Queremos a liberdade contratual do advogado e seu cliente, inclusive sindicatos e entes públicos. O acesso do advogado às dependências da justiça, pois ele é indispensável e inviolável no exercício profissional, tal qual declara a Constituição. A defesa da ética é fundamental para a valorização da profissão. A lealdade e a urbanidade são fundamentais. Queremos a participação de todos na elaboração de um novo Código de Ética. No novo Código de Processo Civil, conseguimos aprovar no Senado e na Câmara bandeiras históricas da classe. Os prazos serão contados em dias úteis. As férias dos advogados serão garantidas entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Os honorários terão natureza alimentar, assegurando a igualdade de tratamento com a fazenda pública e o direito de percepção no caso de vitória parcial da ação. Junto ao MEC, conseguimos fechar o balcão dos novos cursos de Direito. Evitamos a criação de centenas de milhares de novas vagas. Queremos qualidade para bem atender o cidadão. O exame de ordem também é instrumento de manutenção do nível mínimo do profissional que protege a liberdade e os direitos das pessoas. A preparação deve ser contínua, como é realizada pelas escolas da advocacia. As caixas de assistência prestam serviços especialmente aos advogados mais necessitados. Lutamos por um processo judicial eletrônico que não seja excludente e que seja implantado de forma gradual e segura, sem assodamentos. Na mais importante conquista da classe dos últimos 20 anos, aprovamos a inclusão do advogado no Super Simples. A ampla maioria dos advogados pagarão apenas 4,5% de tributos. A Ordem dos Advogados do Brasil deve cuidar das causas da República e zelar pela valorização do advogado, como instrumento de proteção aos direitos do cidadão. Estamos realizando uma gestão participativa e compartilhada. As vitórias obtidas foram possíveis graças à força dos 850 mil advogados e o apoio de todos os dirigentes da entidade, especialmente dos presidentes de seccionais. Juntos, permaneceremos honrando a melhor tradição da Ordem dos Advogados do Brasil, atentos aos anseios da sociedade e aos desejos da nossa classe. O advogado deve ser sempre valorizado e ao haber se portando na condição de voz constitucional do cidadão. Vamos construir um país livre e de iguais, verdadeiramente democrático e que dê efetividade à Constituição da República. A Ordem dos Advogados do Brasil